Aleluia Irmão Neto, o nome do Senhor diz para ti, amém? Continue caminhando, Deus é contigo E aquilo que for determinado para o Senhor e para a tua vida vai acontecer Amém? Aleluia Glória a Deus Se alguém com palavras feriu o teu coração Amarraram seus pés e também anjimaram as mãos Aleluia Retalharam seus sonhos, lançaram você em uma prisão Você é um ferido sem causa Na casa dos seus irmãos Aleluia Aquele manja de sua memória ao meu ator O Senhor te ama muito, viu, Jorge? É uma lança gravada no peito Pelo opresso, o Senhor diz que há de quem tocar em ti Mas o Filho de Deus não desiste, não foge da luta Agora tem uma surpresa de dois, viu? Sete tropas Cantando ao Senhor O bom não canta, o seu senado O céu se move, a terra frere O mal se rende, vai em dor Pois não resiste nesta hora Agora só vem o fiel Adore a Deus que esta luta vai passar Mas dai os montes que a vitória vai chegar E seus sonhos certamente vão acontecer Não busque projito, você vai receber Não desista, siga em frente, lute um tanto mais O Senhor te prometeu em cumprir Não desista dos seus sonhos Não desista, siga em frente, lute um tanto mais O Senhor te prometeu em cumprir Não desista, siga em frente, lute um tanto mais O Senhor te prometeu em cumprir Não desista, siga em frente E seus inimigos E seus inimigos irão ver O que Deus está fazendo e vai fazer com você Conquista que é seu, onde o passe agora Começa logo o tempo, uma nova história E seus inimigos irão ver O que Deus está fazendo e vai fazer com você Não desista, siga em frente, lute um tanto mais Não desista dos seus sonhos